Olá pessoas, bem-vindos ao último vídeo dessa série de três vídeos que foi desenho no lápis, pintura com guache e agora a finalização. Bom, a pintura vocês não puderam ver totalmente, desculpem porque minha cabeça ficou na frente, como eu havia dito, e depois que eu tirei a cabeça o celular não ficou, desfocou, e aí o desenho ficou todo borrado, não dá pra ver nada, então eu cortei e é isso. Quando eu fui ver, na verdade, às vezes eu me entretenho tanto no desenho que eu esqueço que tá filmando, então eu esqueci de checar pra ver se realmente ainda tava gravando como é que tava a imagem, às vezes eu esqueço, desculpa. Bom, como eu havia dito e como vocês podem ver, depois do guache, eu acho que fica legal dar uma incrementada com lápis de cor, porque esse lápis de cor não é a melhor coisa do mundo pra mim, pra desenhar, ou pintar no caso, porque ele pode ser muito cansativo, muito demorado, assim, eu sei que dá um bom resultado, mas eu particularmente não gosto de fazer sempre, não é sempre que eu tenho essa paciência. E aí, eu achei que ele fica muito bom pra você finalizar, e a dica que eu dou pra vocês é ter vários tipos de lápis de cor diferente, várias marcas, né? Eu sei que parece uma coisa rica de se dizer, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Acontece que, por exemplo, eu tenho uma caixa de 24 cores da Bic, que ela tem uma textura muito lisa, eu acho péssimo pra fazer desenho, eu até coloquei, eu já fiz um vídeo aqui comparando o Faber-Castell com a Bic Mark, que eu tenho, Bic Mark não, desculpa, Bic Evolution, né? Aquele lápis de cor. E eu acho que ele não tem uma cor muito boa, porém, pra passar por cima de aquarela ou de guache, depois, assim, de estar pintado, fica muito bom, porque como ele é muito liso, ele escorrega muito do papel, ele não pega a textura do papel do mesmo jeito que o Faber-Castell pega, sabe? Então, quando você passa por cima da tintura, da tintura, não, da pintura, não fica aquela textura do papel transparente sendo por cima, né? Porque o legal da tinta é exatamente a pintura ficar lisa e não texturada. Não sei se vocês entendem. Espero que sim. Então, quando a gente tem diferentes marcas, a gente pode fazer diferentes coisas. Por exemplo, pra fazer uma coisa muito escura com preto, eu já prefiro o preto da Faber-Castell, porque ele realmente é bem preto, enquanto o da Bic é muito claro. Só que ele é bom pra fazer sombras. Então, assim, se você tem as diferentes marcas, mesmo que elas sejam boas ou ruins pra determinada coisa, você consegue variar nos tons e nas utilidades, entende? Então, por exemplo, essas são as três marcas que eu tenho de lápis de cor de 24 cores, que eu também aconselho vocês comprarem sempre acima de 24. 12 pra ficar vários, não faz sentido, porque você vai ter praticamente as mesmas cores, então... Melhor ter de 24, 48, que aí realmente dá pra variar. Eu tenho a Mapple, que eu postei no Instagram outro dia aí, mas faz tempo, no caso. Faber-Castell, que eu tenho faz muitos anos já. Então, eu nunca terminei de gastar dois dos lápis e eles vão ficar aí até eu gastar um dia. E a Bic Evolution, que eu comprei faz dois anos já. E eles, assim, eles servem pra várias coisas diferentes e eu gosto muito de ter isso, porque lápis de cor não tem várias com você criar os tons. Então, é querendo ou não necessário que você tenha as cores diferentes mesmo, tem que comprar. Eu boto tudo em vários copinhos que eu tenho, como tá aparecendo ali em cima, né? Eu separei as cores nos copinhos. Depois eu mostro como ficou. Vocês podem ver no Instagram. E aí, a finalização, depois de realçar algumas partes dela, tipo fazer sombras, fazer bochecha rosa, essas coisas com lápis de cor, o que eu faço depois é fincar o nanquim e marcar os fios do cabelo. Dá um trabalhinho, né? A mão cansa, eu até pauso um pouco, eu giro assim o punho, porque cansa um pouco, até porque eu tenho vício de apertar a caneta, não apertar a caneta no papel, mas apertar a caneta, e tem que segurar ela bem com os dedos, e isso dói muito. E aí, quando eu me dou conta, eu vou lá e relaxo, sabe? São aquelas manias que a gente tem quando a gente tá muito concentrado em alguma coisa, e você tensiona o corpo, alguma parte do corpo, sei lá que doidice é essa. E, de novo, a minha cabeça fica aparecendo, mas acho que dessa vez não ficou na frente, né? Não dá pra tapar aí a visão de vocês. Assim, eu gostei muito de como ficou, apesar de que eu tô vendo agora na imagem que tá muito branco. Mas, se vocês forem ver lá no Instagram, vai tá postado, é, provavelmente depois de um tempo, né? O desenho como ficou completo, já finalizado. Eu achei bem bonitinho, eu gostei. Eu acho que eu tinha perdido essa essência de fazer desenhos com baixo, porque eles são rápidos, são fáceis e ficam bonitos. E aí, eu fui tentar outras coisas e me frustrei. É, assim, a gente tem que... Eu acho que é mais fácil você escolher um percurso. Por exemplo, ah, quero trabalhar com aquarela, quero trabalhar com lápis de cor. E se dedicar nele, porque você tentar dominar todas as técnicas, você pode se frustrar, porque vai requer muito trabalho você tentar dominar tudo, sabe? Então, pra você ficar mais satisfeito com o seu trabalho, escolhe uma coisa e foca nisso. A não ser que você não tenha, né, muitos sentimentos de, tipo, ah, não, tá, de qualquer jeito tá ótimo. Se for o caso, então, enfim. E aí, depois de fazer os fiozinhos com o Naki, eu achei que ia ficar legal se eu pudesse marcar com um lápis de cor do mesmo tom que eu criei, né, com as tintas guache, passar pra marcar umas sombras e tal, mas nada, muito demais. E agora que eu tenho a caneta em gel branca, eu uso ela pra fazer o brilhinho do olho e na boca, mas antes eu usava o próprio guache branco sem diluir, quando ele ficava com a tinta bem grossa ainda, né, ele fica bem branco mesmo, opaco, e aí você pinga com um pincel bem fininho nas partes que você quer de brilho. Ah, nada que uma tinta branca, né, não resolva se a gente não tem uma caneta em gel e tal. Faz tempo que eu tenho ela, mas é porque, assim, eu sou suspeita pra falar em duração de materiais, porque eu tenho muitos hiatos de desenho, então eu não gasto as coisas tanto, porque eu não uso. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante de desenho, e é isso, deixem um comentário, gostei de vocês, não esqueçam de se inscrever. E me sigam lá no Instagram. Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri